Olá, tudo bem? Você sabia que existe um método incrível, poderosamente eficaz de prevenção e tratamento de qualquer tipo de doença autoimune? E você sabia que a maioria dos profissionais de saúde não sabem disso? E por não saberem disso, muitos pacientes sofrem durante anos ou uma vida toda com doenças autoimune sem saber que uma prevenção e uma solução existe de forma 100% natural e muito eficaz? Meu nome é professor Fernando Braga, trabalho com medicina tradicional chinesa há mais de 20 anos atendendo pacientes com métodos naturais de recuperação da saúde em alta performance. Se você quiser entender um pouco mais de como a medicina tradicional chinesa enxerga essas doenças, previne e trata, assiste a primeira aula que eu já vou deixar aqui para você e no final dela eu tenho uma oportunidade para você prevenir, tratar e preservar a sua saúde ficando livre de qualquer tipo de doença autoimune. Acompanha comigo a primeira aula da imersão em prevenção e tratamento das doenças autoimune. Vai começar agora em 3, 2, 1. Essa aqui é uma frase que eu criei para conteúdos que envolvam diagnósticos, conteúdos profundos. Eu gosto de falar essa frase para eles, parafraseando a Bíblia. Diga-me o que você sente e eu lhe direi em que padrão de desarmonia está e irei lhe propor um tratamento eficiente. Eu quero começar essa aula falando disso para vocês, tá? Por quê? Se você sabe ouvir seu paciente, colhe os sinais dele, decodifique em padrões de desarmonia e adiante eu explico o que é o padrão de desarmonia, você consegue propor um tratamento maravilhoso para o seu paciente. E a segunda frase, entenda e diferencie a doença. Inicie o combate dela ao mesmo tempo que promove o saneamento. Quem já estuda comigo sabe o que é o saneamento. E assista a chegada da saúde e da qualidade de vida para você e para o seu paciente. Então, guarde essas duas frases. Por quê? Se você entende de diagnósticos elaborados e você consegue ouvir seu paciente, colocar isso no papel, você começa a combater a doença dele ao mesmo tempo que faz o saneamento dele e isso vai gerar para ele um outro patamar de saúde para você, um outro nível de realização pessoal e profissional. Ok? Beleza. Agora eu quero levar você para dentro da minha imersão no tratamento das doenças autoimune, segundo a medicina tradicional chinesa. E o subtítulo é sobre 21 doenças e 21 possibilidades. Eu estou aqui como uma prova viva de que uma doença autoimune pode ser curada e ela pode, sem dúvida nenhuma, sumir do organismo do paciente desde que ele abrace a ideia do saneamento, a ideia do autocuidado. Essa imersão nós vamos andar com ela nos próximos sete dias. São aulas complexas, profundas, muito bem elaboradas. Então nós começaremos pela tireoidite de Hashimoto, mas antes eu preciso fundamentar para você o conceito de imunidade, de sistema imunológico, que é o tema dessa aula. Dando tempo, nós vamos entrar já no tratamento em si da tireoidite de Hashimoto. Se não der tempo, amanhã você está proibido, até porque você está na quarentena, você está proibido de sair de casa amanhã à noite, porque você tem um encontro comigo às 21h30 e eu preciso falar até na sua cabeça, de preferência com você com fone no ouvido, para que você preste bastante atenção no que eu vou te ensinar. Então vamos lá. Seguindo em frente, essa imersão nós veremos essas 21 doenças começando por hoje. Tireoidite de Hashimoto, doenças de Graves, que é uma continuação da tireoidite de Hashimoto e que até a própria ciência ocidental já começa a entender que é apenas uma nuance da tireoidite de Hashimoto. E para nós, na medicina chinesa, não faz diferença nenhuma, é só apenas mais um título bonito para uma doença. Nós vamos decodificá-la e vamos tratá-la do mesmo jeito, mas eu já coloquei uma perto da outra porque eu vou te ensinar como diagnosticar e tratar a tireoidite de Hashimoto e já ao mesmo tempo os protocolos servirão para a doença de Graves, ok? Já a alopecia areata, outro tratamento, outro diagnóstico. Vamos ver. Vamos ver o vitiligo, uma doença também autoimune, talvez uma das mais improváveis de todas essas 21 doenças, né? Já te adianto que é uma doença de difícil tratamento, prognóstico ruim, né? Um processo muito lento de mudança, mas o tratamento existe? Existe. Eu vou te mostrar a mecânica desse tratamento pela medicina chinesa e pela medicina cubana, que praticamente copiou o tratamento da medicina chinesa. E vou te mostrar que o caminho existe, o problema é que o paciente não consegue ficar e se disciplinar pelo tempo que ele precisa para conquistar alguma resposta, ok? Artrite reumatoide, falaremos dela também, o lúpus, a esclerose múltipla, doença de Crohn, síndrome de Jogren, rosácea, psoríase, pênfigo vulgar, colangite esclerosante, colite ou reto colite ulcerativa, né? É miastenia grave, uma doença que a medicina ocidental tem extrema dificuldade em tratar e a medicina chinesa consegue sanear com muita qualidade. Púrpura trombocitopênica idiopática. Eu gosto muito desse termo aqui, porque a púrpura trombocitopênica idiopática, ela é uma prova do que hoje se chamam de epigenética, né? Já quero entrar para você no conceito de sistema imune, né? Complexo sistema de defesa do nosso organismo contra patógenos de qualquer natureza. Nosso sistema imune atua através de dois tipos de imunidade que veremos a seguir. Antes até mesmo de explicar isso aqui, deixa eu só te explicar um detalhe, tá? O meu trabalho, ele é sempre pautado em aprofundar na medicina chinesa, mas ao mesmo tempo apresentar para o meu aluno uma conexão entre os dois mundos, Oriente e Ocidente. Eu gosto de fazer essa conexão porque é notório que a medicina ocidental fez descobertas belíssimas. É notório que ela consegue tratar muitas coisas e consegue diagnosticar muitas coisas. Porém, a prevenção e a capacidade dela de saneamento, fortalecimento, longevidade é extremamente ruim. Se nós aproveitarmos as ótimas descobertas da medicina ocidental, somá-la com as ótimas descobertas da medicina oriental e das medicinas naturais antigas, nós nos tornamos imbatíveis. Nós conseguimos resultados maravilhosos. Então, quando você me vê divulgando um curso ou uma aula, pode ter certeza, eu não sou um professor de livros. Eu só falo do que eu vivo. Quando eu me disponho a fazer uma imersão em doenças autoimune, é baseado no que eu vi. Eu vi para mim também, porque eu passei por duas febres reumáticas na infância. Então, eu vivi de perto esse marcador autoimune. E a partir daí, na fase adulta, aos 20 anos, quando eu entrei na medicina chinesa, eu comecei a monitorar esses sinais e eu comecei a olhar para um outro lado. E que todo bom profissional de medicina chinesa deve olhar. Então, eu vou te mostrar nessas aulas que a medicina ocidental, ela, em termos de doenças autoimune, ela está atacando o que está bom e continua não considerando o que está ruim. Ou seja, o conceito de doença autoimune é o sistema imunológico, o próprio sistema imunológico, ele cuida da imunidade dele, ainda ataca as células boas e está sobrando energia. Beleza. A medicina ocidental vai entrar com um imunossupressor. Vai tentar refrear esse sistema imunológico. Ou seja, está atacando o que está 1.5 aí, porque 2.5 não está bom. Beleza. Em se tratando de um carro, dá para fazer isso sem prejuízo de função, né? Você vai andar no carro do mesmo jeito. Só que os dados mostram que produzir a imunossupressão é péssimo para o organismo das pessoas. A maioria expressam muitos efeitos colaterais. A maioria perde saúde. E nessas aulas eu vou te mostrar que a medicina sofre para tratar doenças autoimune, porque desconhece térmica, desconhece tripla aquecedor, desconhece yin-yang e desconhece 5 elementos. Se ela conhecesse, se os pesquisadores e os laboratórios, as indústrias farmacêuticas, estudassem esses conceitos, eles já teriam remédios fabulosos para, no mínimo, estabilizar uma doença autoimune. Curar é um mérito individual de cada um, né? E que envolve os níveis físicos, emocionais e espirituais. Então, extrapola os nossos domínios. Mas melhorar e melhorar muito, pode ter certeza que se eles entendessem desses conceitos que eu vou te apresentar aqui, eles estariam em outro nível de tratamento como a medicina chinesa está. Então, por isso que eu estou te trazendo para essa imersão. Vamos ver a doença autoimune. Vamos falar só de imunidade nesse início. Quando chegarmos já na tireoidite de Hashimoto, eu só vou te dar os sintomas e já falamos de tratamento por medicina chinesa. Por quê? Não vou perder meu tempo entrando em... Ah! Os estudos indicam que a doença ocorre mais no público feminino. O tratamento é por imunossupressores e corticoide. Vocês todos encontram isso no Google. E, na minha opinião, isso aí é lixo mental. Não muda em nada a realidade de quem sofre com o problema, nem do profissional de saúde que se dispõe a tratar. Vai ficar zero a zero, se ficarmos falando disso aqui. Eu vou te apresentar um plano B e tomara que você tenha coragem de experimentar e de indicar para o seu paciente este plano B. Então, voltando para o conceito de sistema imune, complexo sistema de defesa do nosso organismo contra patógenos de qualquer natureza. Nosso sistema imune atua através de dois tipos de imunidade que veremos a seguir. E, já plantando um conceito para você, principalmente para quem já é da medicina chinesa. Para quem não é, não se preocupe. Absorva o conceito e vá correndo atrás dele. Vá tentando entendê-lo ao longo dessa semana e ao longo dos meses que virão aí no seu estudo de medicina natural e de medicina chinesa. Em MTC, em medicina tradicional chinesa, falar de sistema imune é o mesmo que falar de DIN, que nós traduzimos como essência renal, a energia e a nutrição que mora no rim. Mas GUTI, que nós traduzimos como alta nutrição, a essência dos alimentos, aquilo que cai no estômago e é absorvido pelo intestino delgado para baixo e pelo baço para cima. Mais o EIT, que nós traduzimos como sistema de defesa e que está na gerência do pulmão. Então, quando eu falo de DIN, estou falando de rim. Quando eu falo de GUTI, estou falando de baço. E quando falo de EIT, estou falando de pulmão. Para você que já é meu aluno, já estuda comigo, certamente já está juntando as letrinhas aí. E na sua cabeça já está nascendo o conceito de triplo aquecedor. Então, nós vamos falar muito dele nessa imersão em doenças autoimune. Por hora, guardem isso, tá? Falar de imunidade na medicina chinesa envolve falar do rim, do baço e do pulmão. Então, vamos lá. Nosso organismo, então, ele conta com dois tipos de imunidade. A imunidade inata, você nasce com ela, chamada de natural ou não específica. E a imunidade adquirida, adaptativa ou específica, que seu organismo vai desenvolvendo na medida que ele é apresentado aos antígenos. Então, entenda como antígeno qualquer substância que venha agredir o organismo e trazer algum tipo de incômodo para os sistemas orgânicos. Ok? Vamos desmembrar isso aí agora. Então, vamos lá. O conceito de imunidade inata. Guarde isso. Aquela que nasce com você, tá? A imunidade inata ou natural é a nossa primeira linha de defesa. Este tipo de imunidade já nasce com a pessoa. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas que eu te mostro já já. No quadro que eu vou te mostrar aí. Veja no quadro a seguir quais são e como elas atuam na defesa do nosso organismo. Então, veja bem esse quadro aqui. Olhe para ele e você já começa a ver a imunidade inata, como ela foi construída já lá na sua gestação. A pele é uma das barreiras, a principal barreira que o corpo tem contra agentes patogênicos. Cílios ajudam a proteger os olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas. Em alguns casos, até pequenos insetos. Há cílios dentro das narinas também, já retendo impurezas, patógenos, patógenos, né? Antígenos, já começando a proteger seu organismo. Lágrima faz a limpeza e a lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecções. Ô, Fernando, mas para que eu preciso ver isso? Isso aí eu já sei. Ok, você já pode saber disso. Mas, e quando chegar um paciente para você, que ele fala que ele está tomando uma medicação e a medicação secou a lágrima dele, está secando a saliva, ele está tendo que usar colírio, lágrima artificial, e a imunidade dele está muito ruim, ele está gripando muito. E talvez ele traga já uma doença autoimune. E aí? Como será a sua visão do processo? Será uma visão Thundercats? Uma visão além do alcance? Ou será que você vai seguir os protocolos da própria medicina? Por isso que é importante você lembrar que a imunidade inata, ela conta com todos esses sistemas, com todos esses recursos, né? O muco é um fluido produzido pelo organismo que tem a função de impedir que micro-organismos entrem no sistema respiratório, por exemplo. Então, não só no sistema respiratório, né? Na garganta, narinas, canal vaginal. Nós temos aí um micro-muco que ele é necessário em várias partes do corpo. Plaquetas atuam na coagulação do sangue, que diante de um ferimento, por exemplo, elas vão produzir uma coagulação impedindo a passagem das hemácias e, de certa forma, retendo ali o sangramento para que a lesão não se infecte mais. A saliva produz uma substância que mantém a lubrificação da boca, ajuda a proteger contra vírus que podem invadir os órgãos do sistema respiratório e também digestivo. O suco gástrico, um líquido produzido pelo estômago, que atua no processo de digestão dos alimentos. Devido a sua acidez muito elevada, ele vai impedir a proliferação de muitos micro-organismos. O suor possui ácidos graxos que ajudam a pele a impedir a entrada de fungos, né? Esses fungos entrariam aí através da pele. Essas são ferramentas da imunidade inata, tá, pessoal? E quando nós pensarmos em imunidade inata, que já nascemos com ela, essa é a imunidade renal. É a imunidade proporcionada pela essência dos rins. E é importante você lembrar disso para você se situar em termos de medicina chinesa. Para você parar de pensar que a imunidade envolve apenas leucócitos e linfócitos e começar a pensar fora da caixa, pensar de forma mais ampla, tá? Seguindo em frente, a imunidade inata, ela também é representada pelas células de defesa, chamadas de leucócitos, né? Neutrófilos e macrófagos, que está descrito logo abaixo. Os principais mecanismos da imunidade inata são a fagocitose. O macrófago vai tentar comer ali o antígeno, despedaçar ele, interiorizá-lo e degradá-lo gradualmente. Ao mesmo tempo, esse macrófago deixa pedacinhos do lado de fora para apresentar para os linfócitos. Eu vou te explicar já já. Os principais mecanismos da imunidade inata são a fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios, que na verdade nem é imunidade, né? É só o corpo reclamando, eu vou te explicar, e ativação de proteínas, que são aí os linfócitos T e B. Se a imunidade inata não funciona ou não é suficiente, a imunidade adquirida entra em ação. Então é legal você conhecer isso aqui, até para você perceber como que os chineses falavam das mesmas coisas, sem conhecer microscópio óptico e sem conhecer microscópio eletrônico. E quando você estuda isso na sua faculdade ou nas suas pesquisas e tenta fazer um esforço de linkar uma coisa com a outra, resultados e experiências belíssimas acontecem. E isso acontece muito para mim porque eu sempre gostei de estudar a medicina convencional e eu só lamento que muitas coisas que ela descobre, a medicina convencional, num esforço hérculo, num esforço gigantesco, ela aproveita mal na clínica por não conhecer medicinas antigas. Se esses pesquisadores que descobrem coisas fabulosas estudassem medicinas antigas, nós teríamos um salto evolutivo nessa humanidade sem dúvida nenhuma. Mas ele está acontecendo gradualmente. Então vamos lá. O segundo tipo de imunidade é a imunidade adquirida, adaptativa ou específica. A imunidade adaptativa, como o próprio nome já diz, o corpo vai se adaptando, vai sendo apresentado a antígenos, a patógenos, e ele vai decodificando isso, vai decorando, vai entendendo esses antígenos e vai criando defesas. A imunidade adaptativa é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos e vacinas. Constitui mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa age diante de algum problema específico. Por isso depende da ativação de células especializadas, chamadas de linfócitos. Eles são produzidos lá na medula. E você que já estuda medicina chinesa, sabe que cada estrutura na medicina chinesa é gerenciada por um órgão. E a medula, ela é gerenciada pelos rins. Ou seja, a medula é a extensão de toda a construção renal. Ah, então você está me falando que na medicina chinesa a qualidade da medula está nos domínios dos rins? Exatamente isso. Ok? Então, vamos falar deles agora, já já. A imunidade adquirida, adaptativa ou específica, assim como a imunidade inata, então, está nos domínios dos rins também. Só que eu vou te mostrar daqui a pouco que ela vai se elaborando, se sofisticando e cobrindo o corpo todo com mais qualidade, tá? Esses linfócitos, então, fabricados lá na medula, se dividem em dois tipos. A chamada imunidade humoral, né? Que depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B. Isso aí está obscuro ainda, mas vai clarear adiante. E a imunidade celular, mecanismo de defesa mediado por células, dentro das células, através de linfócitos T. Por hora, não se preocupe com isso aqui, que eu vou desmembrar agora pra você, tá? Aqui tem um exemplo, né, da imunidade inata, as estruturas que ela utiliza, e a imunidade adaptativa, as estruturas, né, os tipos de células que elas utilizam. Então, eu vou te explicar uma a uma a partir de agora. Olha só, eu fiz questão de listar pra você aqui as células do sistema imune, só pra que quando você queira, né, revisar ou tentar entender mais com calma, com mais calma, esse conteúdo, você tem um norte, tá? Então, as células aí do sistema imune. As células NK, do inglês, natural killer, cell, né, são, como o próprio nome já diz, né, são matadores mesmo, células especializadas em aniquilar. São células exterminadoras naturais, é um tipo de linfócito, né, citotóxico, necessário para o funcionamento do sistema imunológico inato, aquele que já nasce com você, tem um papel importante no combate a infecções virais e células tumorais. Esses natural killer, essas células exterminadoras, elas estão viajando aí o tempo inteiro, fazendo a leitura no seu organismo, procurando vírus, procurando células defeituosas. Encontrou, elas vão aniquilar, vão destruir, ok? Defeitosas não, né, vírus e algum outro tipo de patógeno que elas possam combater de frente. Eliminar, fagocitar é papel do macrófago. O macrófago é uma célula de defesa do organismo e que atua no sistema imunológico também, são encontrados no tecido conjuntivo e se concentram em órgãos com a função de defesa do organismo. Eles também já nascem com você, né? São células da imunidade inata, ok? Os linfócitos T, todos os linfócitos, eles são formados na medula, como eu já te expliquei. Alguns migram e se maturam no timo e são chamados de linfócitos T. Presta atenção nisso aqui, porque daqui a pouco eu vou te apresentar o tripla aquecedor. Então preste atenção, linfócitos T nascem lá na medula, migram para o timo, onde eles se maturam nas células, ok? Já o linfócito B, mesma coisa, todos os linfócitos são formados na medula óssea. Isso é só para você ter uma fundamentação de sistema imunológico. Na medula e depois eles vão migrar para determinadas partes do corpo. Vou te mostrar um mapinha aqui já já, vai te clarear ainda mais. Todos os linfócitos são formados na medula óssea. Alguns migram e se maturam no baço, tá vendo? Então os linfócitos B no baço, os linfócitos T no timo. Depois vão se espalhar pelo sistema linfático, os linfócitos B. E lembre-se, tá? Até mesmo na medicina chinesa, sistema linfático é gerenciado pelo baço. A função desses linfócitos é combater e destruir agressores ou substâncias estranhas nos humores, nos líquidos linfáticos. E é claro, nós temos linfonodos praticamente no corpo todo. E nós temos os canais linfáticos no corpo todo também. Ok? Plasmócitos são linfócitos B. Já o plasmócito é um linfócito B que foi apresentado a algum antígeno, a algum agressor. A partir daí ele é ativado. Ele muda um pouco a característica dele exatamente para começar a produzir imunoglobulinas. É igual o pessoal fala na gíria. O cara tá com muita raiva e tá cuspindo saliva agora. O plasmócito é como se fosse isso. Um linfócito B que foi apresentado para um agente agressor, pegou raiva daquele agente agressor, guardou ele na cabeça e pensou consigo toda vez que você aparecer por aqui eu vou te pegar e vou te estraçalhar. Ou então eu vou produzir imunoglobulinas e aí você vai entender o que são as imunoglobulinas agora. São glicoproteínas sintetizadas pelos linfócitos B modificados, que nós chamamos de plasmócitos agora há pouco. Elas identificam o antígeno, já começam a sinalizar para o organismo que existe problema e aí sensibilizam os mastócitos. Eu trouxe uma imagem para você ver para te mostrar como que é ser feito em cascata um avisando o outro, né? E esse um avisar o outro consome energia, gasta energia, só que também gasta sangue. E aí que está o problema da medicina ocidental. Não conseguir olhar o quadro de uma forma mais ampla. Então para fechar esse raciocínio, eu acabei de te falar na última frase aqui, que um dos papéis das imunoglobulinas é sensibilizar os mastócitos. E olha só o que são os mastócitos. Células ricas em estaminas que funcionam ou funcionam como importante marcador de alergias. Quando eu te mostrar o desenho, vai ficar mais claro para você. O mastócito é como se fosse uma célula que está correndo aí no sangue, cheio de estaminas, e quando ela é irritada demais, ela se rompe, libera estamina, e aí você empola, ou começa a coçar, ou abre uma ferida na pele, chama, todo mundo conhece, todo mundo já tomou. O que o antihistamínico faz? Ele cala a boca do mastócito. Vira para ele e fala assim, fica na sua aí, não libera estaminas. Eu vou inibir você. Eu não quero que você libere estaminas. E o mastócito vira e fala assim, ah, mas a gente está sendo agredido aqui por dentro. Eu preciso reclamar. E o estaminho que você comprou e tomou vira e fala assim, reclama outro dia. Hoje eu vou trabalhar aqui para que você não reclame. E aí você toma e tem aquele alívio, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu estava com uma alergia, e eu tomei um estaminho até dormir ontem, melhorei muito. Uma alergia a poeira, uma alergia a ácaro, ou um impolar na pele, né? Ou seja, os remédios da medicina ocidental resolvem? Resolve a manifestação, mas não resolve a causa. Ok? Então olha só, olha para essa imagem aqui. Essa imagem, ela vai te mostrar todos esses elementos trabalhando. A primeira imagem aí que parece um ovo frito, né? É um mastócito. E o que ele acabou de fazer? Ele foi apresentado a um alergênico, ou um alergênio, que está aí em amarelo, e você vê aí, os triangulozinhos nele, né? Dentro dele, do lado de fora, ele quebrou esse alergênico, fragmentou ele, partiu ele em pedaços e está ali digerindo ele. Só que o que o macrófago faz? Ele é uma célula que nós já nascemos com ela, né? O macrófago vira um pedacinho desse para fora e chama o linfócito, fala para ele assim, olha aqui, ó, se aparecer em alguma célula, vamos lá. Nós temos aqui, ó, no lado esquerdo da imagem, o macrófago, ele parece um ovo frito, né? E o que é o papel do macrófago? Ele identifica um alergênico e trata de comê-lo. degradá-lo, quebra-lo, o linfócito T responde para o macrófago. O macrófago, ok, pode deixar comigo, eu dou um jeito de destruí-lo. Mas o linfócito T também notifica o linfócito B, que é um linfócito mais elaborado, mais sofisticado, capaz de se modificar, e nessa modificação, ele se transforma num plasmócito e, se transformando num plasmócito, ele cria a capacidade de produzir imunoglobulinas. Então, quem é o plasmócito? É um linfócito B modificado com a capacidade de apresentar imunoglobulinas, que aí está representado por IgE. Essas, parecem uns estilingues, né? Esses símbolos aí. O plasmócito, ele produz as imunoglobulinas exatamente porque ele, junto com o linfócito B, junto com o linfócito T, junto com o macrófago, estarão combatendo tudo e todos, qualquer tipo de alergênico no corpo. Só que, quando a agressão for muito grande, o plasmócito vai tratar de sensibilizar os mastócitos. E quem são os mastócitos? São células que carregam estaminas dentro dela. Quando ela é muito irritada pelas imunoglobulinas, né? Ela é muito estimulada, ela acaba se rompendo e liberando estaminas na circulação. E olha aí o que as estaminas fazem. Causa vasodilatação, aumento da permeabilidade dos vasos, constrição das vias respiratórias, edema, dor, ruborização, fica vermelha a pele, dá calombo, né? A narina entope. Ou seja, essa pessoa está com uma grande irritação nos mastócitos, na sua circulação. Ela levanta da cama, vai ao médico, e o médico passa para ela um anti-estamínico. E aí, o anti-estamínico, ele vai fazer o quê? Inibir a liberação de estaminas. Mas, ele estará combatendo o alergênico? Não. Ele estará fortalecendo o sistema imunológico? Não. Ele estará desintoxicando uma pessoa? Não. Por isso que você precisa se descolar dos anti-estamínicos e aprender a entender o processo. E a partir daí, quando você intervém no processo, você começa a ter resultados muito melhores. Por que eu resolvi fazer essa introdução para você? Porque quando você entende esse processo de imunidade aqui, e você consegue evoluir para esse entendimento que eu vou te apresentar aqui agora, você já começa a se qualificar, a se capacitar para tratar doenças auto-imune. Não só reforçar o sistema imunológico. Reforçar o sistema imunológico que é fácil, é tranquilo. Você começa a se qualificar para fazer muito mais. Então, um resumo para você até aqui do sistema imunológico. O macrófago é o primeiro combate geral, inespecífico. Ele identifica e expõe os inimigos para que o linfócito T receba essa informação, identifica, determina se vai fazer um ataque específico, determina se vai fazer um ataque mais amplo e ao mesmo tempo notifica o linfócito B, que é o cabeça do processo, o cérebro do processo, e fala para o linfócito B o seguinte, olha, produz anticorpos aí, tá, células de memória, guarda elas aí o maior tempo que você puder e, quando precisar, ajuda a atacar também. Ok. Só que eu quero, nessa imersão, que você linke essas substâncias, olha o macrófago, o papel dele, né, combater os patógenos em geral, ele também é responsável por entender o nível de intoxicação do organismo, toxidez, e aí nós chamamos isso de Ti do pulmão, energia do pulmão, o Ei Ti, energia de defesa, e te apresento aí o que mais pode estar envolvido, segundo a medicina chinesa? E o que mais pode estar envolvido? Umidade, calor, toxinas, no fígado, vesícula biliar, bexiga e pele. Ô Fernando, dá uma clareada nisso aí, ficou confuso, o que eu quero te mostrar é o seguinte, quando o indivíduo está empolando a pele, ou com sangue sujo, ou com muitos pontos doloridos na cabeça, ou manchando muito a pele, o corpo, esse indivíduo está que pra nós tem a ver com uma imunidade melhor, né, a energia do pulmão, o Ei Ti, e vamos começar a reclamar também com os linfócitos B. E essa produção aí tem a ver com o DIN dos rins, com a essência dos rins, a energia do baço e o sangue do fígado. E guarde isso aí, tá? Linfócitos B, lembra que eu já te expliquei, ele é mais elaborado, ele cobre o organismo todo com muita qualidade, ele tem memória, ele tem inteligência de organização, de memorização, e ele depende da essência dos rins da energia do baço e do sangue do fígado. E aqui mora um grande problema que eu vou te explicar nessa imersão aí e eu tenho certeza que nunca mais você vai ver doenças autoimune como você via. Se você continuar vendo, na minha opinião, aí é a minha opinião, significa que você não está entendendo muito medicina chinesa, sua visão continua rasa, por quê? Como Einstein fala, né, a mente que se abre para uma ideia nova nunca mais volta ao seu formato original. depois de entender essa visão de tripla aquecedor, de cinco elementos, de térmica, de iane, você continuar ainda admitindo que o sistema imunológico e a doença autoimune é só macrófago, linfócitos e mastócitos, você está querendo pensar pequeno. Aí é uma opção sua, né, o seu resultado vai ser proporcional à sua visão. E eu te falo isso com muita tranquilidade, por quê? Eu estou acostumado a receber pessoas de profissionais que insistem em pensar assim. E esses profissionais estão lá com todo o ego dele, com toda a pompa, com toda a vaidade dele de ser médico, de ser especialista em imunologia, né, e infelizmente os pacientes dele estão migrando para uma medicina natural de alta performance. então tenta abrir sua mente para essa visão porque vai fazer muita diferença na sua prática clínica. Beleza? O resumo até aqui, então. Macrófagos, linfócitos, T e linfócitos B, relação direta com a energia do pulmão, com a energia do barço e com a energia dos rins. Aí, para clarear mais ainda para você e começar a construirmos o triplo aquecedor junto, quem já acompanha as minhas aulas sabe que toda aula que eu dou, todo workshop, eu tento apresentar o triplo aquecedor para as pessoas porque eu falo sempre o triplo aquecedor é quântico, é física quântica pura, mecânica quântica pura, na linguagem simples da medicina chinesa. E aí, mais uma vez, eu vou te apresentar aqui o triplo aquecedor focado na doença autoimune, mas a aplicabilidade dele é muito ampla. Então olhem para cá, para essas três setas azuis aí, ligadas à medula óssea e entendam o seguinte, macrófagos são fabricados na medula óssea, linfócitos B, os linfócitos em geral são fabricados na medula óssea. Eles vão passar a se chamar linfócitos B e T porque eles vão viajar para outras regiões que eu vou te mostrar agora. Mas, em termos de medula óssea, eu quero que você entenda que a medula está nos domínios do rim. Quem gerencia a saúde da medula são os rins. Então, macrófagos e linfócitos são fabricados pela medula. Guarde isso. Ok. Uma parte desses linfócitos vai viajar para o baço e lá vão ser maturados, vão ser melhor trabalhados, vão receber mediadores químicos, como se ganhasse uma carapaça, uma armadura, uma lança, e vão receber o nome de linfócitos B. Ok? Esses linfócitos B, como eu expliquei para vocês, eles viajam pelo sistema linfático e estão presentes em todas as regiões do corpo, produzindo memória celular, produzindo memória contra os antígenos, fabricando, então, anticorpos, que vão te ajudar a combater os mais diferentes tipos de agressão que o seu organismo pode sofrer. E eu quero que você se lembre, linfócitos B são maturados, são otimizados no baço. Por que eu quero que você pense assim? Porque se falta linfócitos B, se os seus linfócitos estão baixos, significa que você está com baixa de energia no baço, no rim e no timo, onde os linfócitos saem da medula, viajam até o timo, lá eles são preparados, recebem também mediadores químicos, substâncias, para combater problemas dentro das células. E esses linfócitos T estão nos domínios do pulmão. E aí você vai entender por que quando eu passo essa linha aqui. Essa linha dessa linha para cima nós chamaremos de aquecedor superior. Dessa linha para baixo nós chamaremos de aquecedor médio. E desta linha do aquecedor médio para baixo nós chamaremos de aquecedor inferior. Aí está representado para você num plano, numa dimensão, um órgão virtual que os chineses chamam de tripla aquecedor. O que é o órgão tripla aquecedor? O órgão virtual tripla aquecedor? É um órgão que os chineses criaram para representar a unidade fisiológica do organismo no tocante ao relacionamento com a água, com a água e com a energia. Ou seja, se a hidratação geral do seu corpo por dentro e por fora está funcionando bem, um órgão virtual está fazendo isso. Se as suas mãos, a sua orelha e as suas narinas estão quentinhas e os seus pés lá embaixo estão quentinhos também, o seu tripla aquecedor está funcionando bem. Esse é o momento da aula em que todo mundo pega na orelha, nas narinas, na sola dos pés para ver se está quentinho testando o tripla aquecedor. E tem que fazer isso mesmo, tá pessoal? Testar o tripla aquecedor o tempo inteiro. Então o tripla aquecedor, ele é um órgão virtual e que dentro dele se insere muita coisa, pessoal. Por que que se insere muita coisa? Eu vou te dar um exemplo prático aqui, ó. A sua parte superior, ela está esfriando e na medida que você sente uma rinite fluida, sua narina só sai água, né? A narina começa e começa a pingar água. Você está esfriando o seu aquecedor superior. Você começa a ter gases demais, trovoadas no estômago, nos intestinos. Você está esfriando o seu aquecedor inferior. vocês mulheres começam a ter corrimento clara de ovo ou esbranquiçado ou muita TPM, muita cólica menstrual, os homens fisgadas nos testículos, baixa ereção, dor lombar, dor nos joelhos, dor nos tornozelos. Significa que a energia do aquecedor inferior está baixa. Então, só de você conhecer o triplo aquecedor, você já começa a fazer o chamado diagnóstico térmico. Do contrário, você recebe uma paciente, ela vira e fala assim, nossa, à noite eu estou transpirando demais. Eu estou tendo calorões demais e é sempre do pescoço para cima, na cabeça, ela está com calor no aquecedor superior. Você recebe um parente seu, ou um tio, um primo, e você olha para ele, ele está com o rosto muito vermelho e ele não era assim, ele não era tão avermelhado ou nunca foi. Ele está com calor no aquecedor superior. Você feca, sangra, as fezes saem como bolinhas secas ou petrificadas, ou então uma pessoa que tem lá uma infecção urinária com frequência ou um cálculo renal. Essa pessoa, ela está com calor no aquecedor inferior. Mas eu coloquei o triplo aquecedor aqui só para te mostrar como que tudo, o rim já nos dá o básico de imunidade, né? Na medida que vamos desenvolvendo, vamos maturando linfócitos, linfócitos B, vamos maturando linfócitos T e vamos desenvolvendo uma imunidade cada vez melhor. Beleza, pessoal? Então, expliquei para vocês aqui o triplo aquecedor. O pessoal está pedindo para deixar a aula salva aí porque está travando muito e eu vou fazer isso, viu, pessoal? Vou deixar para vocês, para vocês assistirem porque realmente está travando muito aqui. Eu já contei aqui que o meu sistema de transmissão ele já desconectou mais de 10 vezes. Primeira vez que isso acontece esse ano de desconectar e reconectar tantas vezes. Então, peço desculpas, mas extrapola aí o meu controle porque é a internet, né? Deve ter muita gente aí fazendo lives e na internet o Brasil afora. Então, só para revisar para vocês aí, macrófago, combate geral e inespecífico, identifica e expõe os inimigos, recebe informação, identifica e determina o ataque específico, o linfócito T e o linfócito B produz anticorpos, células de memória e também produz ataques. Ok? Beleza. E aí, vale a pena recapitular que o macrófago vai ter uma relação direta com a energia do pulmão porque tudo que entra para nós vai atacar a pele e vai atacar os orifícios do corpo, né? Então, o macrófago é o linha de frente é o primeiro que tenta combater como se fosse o pulmão, né? Porque na medicina chinesa o pulmão é quem gerencia a pele e quem gerencia o sistema imunológico. O linfócito T mais elaborado também tem a ver com a imunidade uma imunidade mais agressiva, né? Linha de frente também. Então, tem a ver com a energia do pulmão. E o linfócito B seria os generais aí e que comandam grandes exércitos então tem a ver com a energia do rim com a energia do base com o sangue do fígado. E precisa ir guardando isso porque é a partir daí que você começa a ver o sistema imune com outros olhos, tá? Aqui um resumo ocidental, né? Do sistema imune. O que está em azul aí tem a ver com as células leucócitos, os linfócitos macrófagos, os órgãos imunitários primários e imunitários secundários. E aí aqui ele te apresenta os órgãos imunitários primários, medula óssea e timo, e os órgãos imunitários secundários, linfonodos, baços, baço, tonsilas, né? Que são os nóduloszinhos do sistema imunológico, do sistema linfático, né? Os linfonodos fazem uma filtragem grande, né? De antígenos e de patógenos. Apêndice, que a ciência acredita que seja um órgão vestigial e também contribui com a imunidade. As placas de PEA, que também são recursos linfáticos dentro dos intestinos que servem para poder notificar o sistema imunológico através do intestino. E, se você percebe esse organograma, você vê que é um organograma que ele te dá uma noção regional de como o sistema imunológico está organizado, mas não contribui com muita coisa, para explicar muita coisa. É só um mapa mental mesmo para estudo, ok? Aqui é um detalhamento para te apresentar de novo o tripla aquecedor, né? As tonsilas estão aí, elas estão cá em cima, né? Na parte do palato e lingual, tonsila palatina e lingual, e adenoide, que é a farinja, linfonodos espalhados aí também, são mais dispersos, né? Depois o timo, mais linfonodos, baço, placas de peso no intestino, o apêndice, e por fim a medula óssea, mais linfonodos e os vasos linfáticos, que a imagem não está mostrando aí na totalidade. Mas a imagem é só para te mostrar isso aqui de novo, ó. Aquecedor superior, quem gerencia do cisterno para cima é o timo, e quem gerencia o pulmão, né? E o timo está no aquecedor superior, está no domínio, no controle do pulmão. O aquecedor médio, o próprio baço, as placas de peias no intestino, todas estão nos domínios do baço, e medula óssea, nos domínios dos rins. Então, você tem que lembrar do seguinte, sistema imunológico na medicina chinesa, ele é regulado pelo baço, pulmão e rins. Ô Fernando, numa doença autoimune, meu sistema imunológico está forte ou está fraco? Ele está forte. Ele está forte a ponto de comer as próprias células do corpo, de atacar partes, outras partes do próprio organismo. Então, eu te pergunto, falta energia nesses órgãos? Não falta. Então, não será esses órgãos que você irá atacar. Não será esses órgãos que você irá tratar. O tratamento não pode passar por aqui. E é justamente isso que a medicina faz. Ela dá imunossupressores, que vão perturbar exatamente a energia desses órgãos. Só que ela esquece disso que eu te falei aqui, e o pulo do gato está aqui, eu vou desmembrar isso muito para você, ela esquece desse detalhe que vai aparecer agora para você aí. que os linfócitos mais elaborados dependem da essência renal, da energia do baço, do que você come, de como você digere, de como você absorve, e do sangue do fígado, da carga nutricional que você carrega. Então eu já te dei uma pista de como nós vamos tratar o tempo inteiro doenças autoimune, reabastecendo o rim, organizando o seu processo metabólico e fazendo grandes ofertas nutricionais. Essa é uma sacada, pessoal, que para mim ela teve que acontecer muito cedo, porque como eu desenvolvi duas febres reumáticas e o marcador da doença autoimune estava ali me perseguindo, eu jogava futebol e eu entrei numa escolinha de futebol com 10 anos de idade e certo dia eu indo treinar nessa escolinha uma mochila nas costas junto com dois amigos eu pisei numa caixa de papelão escrito levedo de cerveja. Eu nunca gostei de cerveja, não gostava do cheiro da cerveja, mas hoje eu sei porquê, né? Deus escrevendo certo por linhas tortas mas aquele título me chamou a atenção. Como eu sempre fui muito curioso eu agachei rápido peguei a caixa que eu tinha pisado bati a poeira dela abri a minha mochila que estava a minha chuteira meu short minha toalha e joguei lá dentro sem preocupar de sujar a minha toalha e fui treinar. E a curiosidade era tanta que dentro do ônibus eu comecei a ler a caixinha e lá vinha escrito assim suplemento vitamínico rico em vitaminas do complexo B D1 B3 B6 B12 aquilo encheu meus olhos eu falei nossa é isso que eu preciso e até então eu tinha tido uma febre reumática aos nove anos olha só hein não sabia nada de febre reumática pouco acesso a informação na época eu não tinha acesso a internet na minha casa eu tinha uma enciclopédia de livros pedi meu irmão mais velho pra comprar outra onde eu pudesse encontrar respostas pra febre reumática ele comprou e a enciclopédia eu falava que o tratamento era injeções de bezetacil então eu fiquei na mesma só que aquela caixa me chamou muita atenção cheguei em casa e falei pra minha mãe que eu queria tomar aquilo a minha mãe providenciou tomei e foi minha primeira grande experiência nutricional eu sofria muito com insônia sonambulismo e muita cãibra eu consegui melhorar 30 a 50% disso com um pote desses comprimidos e é claro o tempo passou eu tive mais uma e aí tomei ervas tomei 40 bezetacis e tomando ervas panaceia e confrei me livrei da febre reumática e quando cheguei na medicina chinesa com 20 anos virando pra 21 anos de idade e vi que existia toda uma estratégia de fitoterapia e dietoterapia eu falei eu quero me dedicar a isso e hoje eu me considero um especialista em doenças autoimune eu sou um especialista em muita coisa porque graças a Deus eu estudo muito beleza voltando pra cá então expliquei pra vocês o sistema imunológico mostrei os resumos e voltamos aqui no triplo aquecedor e nesta aula de hoje eu quero deixar pra vocês essa visão do triplo aquecedor porque nós vamos precisar dela daqui pra frente pra explicar tudo que envolve doenças autoimune ok e pra enriquecer essa explicação do triplo aquecedor nós vamos falar dos cinco elementos mas eu vou deixar pra próxima aula do triplo aquecedor